É agora ou é hippie? Vambora, vambora, é Vertigo! Pois é! Segundo mapa, Vertigo, Fúria 0, Ence 0, mais em mapas aí a Ence tá com 1 de vantagem, melhor de 3, valendo a vaga aí nas quartas de final, velho! Cara, será que o pessoal não vai olhar pro saco aí? Nossa, não parece que o pessoal tá olhando muito não, velho! Começa a trocação, ó! Meu Deus! Entrega, Nilby! Bombe A é nosso? C4 é plantada aí, ó! Ficou nervoso! Maravilha, velho! Opa! Ué, Nilmy, eu tô sentindo que eles tão na Vertigo, é gatinho, será? Eu acho que sim, hein? Não, 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 sim! Ó, 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 toma, toma! Beleza! Caça, caça o último aí, ó, toma! Beleza! 1 a 0, mais um Pistol da Fúria! Vambora, velho, vambora! Ai, meu amigo, velho! Cara, rolou uma entregadinha, né? Rolou uma entregadinha aí, né? A Fúria é forte, né? Esse TR, Vertigo da Fúria! Rolou uma entregadinha, velho! 1 a 0, forçado do time da Ence, o Arte queima, mas queima pouco! Dão de olho ali, de novo, né? Se tem alguém atrás do saco, não tem, o saco de cimento... Na HE, pegou no Snap! Ai! Meu Deus! Uma só ali, o Maiden! Ainda que o Yuri olhou! É! A HE vai em ninguém! O Drop consegue agora finalizar o Maiden, ficar com a 4x4! Aqui o importante é ganhar um round, velho! O Arte já ganhou espaço no Bomb! Olha o Hats, tomou bastante tiro! Tá dentro aí do corredor! A Arte morreu lá no Bomb! É, o Arte acabou morrendo no Bomb! É 3x3! Como é forçado da Ence, é isso aí mesmo! O round vai ter troca! Tá plantando! Beleza, safe! Vem a Flash! Mais Smoke! Vai fazendo a proteção do Plante aí, o time da Fúria! O Ditya vai tentando achar alguma coisa! Hum, já acha é bala! Acha é bala! Não achou! 5 de HP! Aqui é nosso, Liminha! Aqui é nosso! 2x0! Pode comemorar, ó! 2x0! E ó o safe aí, ó! 4x0! O safe chegou, Liminha! O safe chegou! Vambora, velho! Cara, tem que respirar, né, Liminha? Sim! Terroristas ganham! Não adianta, velho! Tem que respirar, velho! É na calminha, na calminha! Vambora! O safe... É verdade, velho! O safe aí praticamente já matou mais do que ele matou Nanuki, velho! Mas acontece, velho! Acontece, velho! Quem nunca, né, Liminha? Quem nunca? Eu achei que até nem foi tão na dele, assim, aquela Nuki, pô! Ele nem teve AWP muito! É! Complicou de leve, mas tamo aí, velho! Tem um snap! Já achou alguma coisa? Achou também a morte? Vem o Hades morreu, o Maiden também, já são 3 kills pra fúria, bomba e mais uma vez A é nosso, vamos abrindo 3x0, aparentemente a nossa vertigo de terra é uma das mais fortes do planeta, Liminha, hein? Toma! Tá chato essa vertigo! Tá chato, né? A vertigo do pai tá chata, velho! Se não banir, vai tomar, né, velho? O último que sofreu demais com essa vertigo aí é a Vitality, né? Sofreu e não sofreu pouco! O safe é que ele é muito novo no time, né? Aquilo tem hora ali, por exemplo, no final da Nuke, ele podia puxar um Jamie, né? Ah, me dá uma AWP! É... Esse finalzinho! Naquele 12 e 11... Vamos fazer um eco? Não vamos fazer essa Tarticab, faz um eco, me dá AWP e deixa eu jogar! Ali naquele final da Nuke, dava... Só que ele é novo, então, tipo, né? O Art manda uma carro rápido, ele vai acabar com a... Né? Opa, pera aí! Deixa eu fazer minha AWP aqui! É, tem... Tem essa daí mesmo, Liminha, né? Não dá muito pra ficar, né, velho? É, mas eu sinto que se ele tiver... Para um pouco, AWP! Deixa eu tentar voltar aqui! Dá uma de Jamie! Primeiro armado! Três fúrias zeroense! Quarto round! Um minuto e trinta e oito na tela! Vamos ver como é que vem a fúria no primeiro armado, né? Porque ganhou o pistol, muito de forma tranquila! Os dois ecos ali, né? De forma tranquila! E agora é o armado, ó! A hora da verdade! Hum, caiu o Arte! Caiu o save também! A hora da verdade pode ser dura! Pode! É, tem no tiqueiro! Ah, e o Maiden aí, velho! Enquanto isso... Ah, tinha que pegar pelo menos essa aqui! Pelo menos, beleza! Uma aqui, uma aqui! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma e eu tô feliz! É? Mais uma kill aí, velho! E quem a gente vai almoçar hoje, Liminha? Não sei! Beleza! Mais uma! Mais uma e eu também tô feliz! Mais uma! Só mais uma! Mais uma! Mais uma! Mas também tá bom, né? Duas armas! Mais uma! Muito guloso, Gal! Mais uma! Não, tem que tentar! Mas se não der também... Valeu! É, fica paradão! Se a mula vier, veio, né? Se a mula vier, veio! Ah, Liminha! Deve tá acabando também lá o treino, né? Da F1, né? Deve tá! Esse treino de hoje é uma horinha, eu acho só! É, né? Ou é uma hora e meia? Não sei mais por isso! Eu não tinha falado, que era papo de 50 minutos e uma hora, aparentemente, aí! Vambora, velho! E aí... É... Meio-dia... Não! É, meio-dia a classificação! É, né? E aí, tipo, treino! Tá aí, foi o que ele falou que ia chegar no segundo mapa! Caramba, velho! Foi bem duro, né? Uhum! Mas, estamos aí, temos dinheiro, temos fé! Três fúria, um ence, quinto round! É um mapa de muito protocolo, né? Vai aqui, domina lá, molotov aqui, flash lá, HE, vai varando, ninguém se vê, todo mundo se atira! O Hades tá aí, domina e volta! E aí, é mais execução, agora vem o segundo tempo, ó! E atira por cima, atira por baixo... Por isso que esse mapa demora muito pra terminar, né, velho? Porque o pessoal atira... Ó, opa! Meu! Beleza, beleza! Relaxa, ninguém viu, ninguém viu! Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu! Ninguém viu! Tudo nosso, tudo nosso! Toma! Toma! É isso aí! É isso, é isso aí! Toma! Toma! Beleza, beleza! É isso, porra! Caça ele! Não deixa guardar também! Se quiser guardar, guarda! Se quiser guardar, guarda, Liminha! Se quiser guardar, guarda! A gente, taticamente aí, claramente a gente é superior, velho! Não tem que ficar caçando não, Liminha! Os caras... A gente tem que torcer pros caras termam todo jogo! Pra ter jogo, Liminha! É! Não é? Uma coisa que eu acho legal da Vertigo, a Vertigo é meio chata, mas um dos negócios que é legal é assim... Tá... A NC sabe que é A, 4A, mas o TR sabe que tem 4 ali, mas dá pra entrar e vai! E a trocação é pá, 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 pá! É da hora, é da hora isso! Cara, eu não gosto muito de jogar nem ver Vertigo, mas a FURIA jogando eu gosto de ver, velho, Vertigo, né? É da hora, é da hora! A FURIA traz uma... Porque no inferno nunca que ia acontecer isso! Por exemplo, tem 4A, o TR sabe que tem 4A e todo mundo sabe que tem 4TR, vai ser A e vai ter essa trocação, assim? É... Não tem essa trocação, se o cara... Se o CT sabe que é 4TR ali, ele vai manter 4 e se o TR entrar, não entra. Se o TR sabe que tem 4CT ali no inferno, eles vão tirar B. É... Aqui é meio diferentão, é da hora! É esse, esse rolê, toca aí, toca aqui, toca aí, toca aqui... Olha... Tá, hein, Liminha? Tá da hora, é! Tá da hora, né? Tá da hora, tá da hora! Olha... Vambora, velho! Sexto round, FURIA 4, ENSI 1. Começamos legal, mas não pode parar. Cai o drop, o Cacerato fica de olho. Nossa, essa briga aí de DIT é... Olhido demais, cara! Meu amigo, velho, o Cacerato... Olha a leitura do homem, cara! Olha a leitura do homem, velho! Mano, que é isso, velho! Pô, o cara, ele deve se sentir um bosta agora, Liminha. Sem maldade, velho! O Cacerato, ele sabia que o cara ia estar por ali. Ele molotovou aonde o cara podia estar. Leu que o cara ia pro outro lado, subindo na paradinha ali pra esperar a smoke e foi morto sem clicar, velho. 2x2, safe e Cacerato. Cacerato e safe. Aí, pode até morrer um só, Liminha. Os dois não podem morrer, né? Confia no corredor, ó. Ele deu a volta. Nossa, só que ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Vai embora, velho! Vai embora! Olha lá! Não, não, não! Ele voltou! Costa! Costas! Meu Deus! Beleza, vai com um! É o Cacerato. É o Cacerato. Ele sabe, ele sabe que é um na frente e um atrás. E agora... Ó a Sense, ó a Sense. Hoje tem, Liminha. Hoje tem, Liminha. Hoje tem, pronto. O que ele precisava, ele já tem, que é o espaço. A bomba tá pra ele, ele tem o espaço. Ó o medo. Sente o medo da rapaziada, Liminha. Aí, vai, não vai? Vai junto! Meu Deus, vai. Os caras humilharam nós, velho. Vai, os caras jogaram, hein? Que voltinha do Madden ali, hein? Caramba, velho. O NT, né? Eu fico pensando, quanto mais gente tem nesse Bombsite Art, você tem, é melhor pra entrar. É, né? Tem ninguém, não é? Caramba, velho. A loucura, né, Limas? Ah, valeu. A loucura. Valeu. Queimou a arma. Queimou. Hum, já tomou um... O tá ligado ali, o Snap, é 5x5. Nossa, essa H&R não tirou nada de dano? Porra. A H&R explodiu dentro do cara, velho. Velho, o Ion tá com... Relaxa, relaxa. Relaxa que o Ion tá aqui, velho. Caramba, velho. Ele acabou com a brincadeira dos dois, né? Ele acabou tipo o irmão mais velho do cara, do Arthur. Toma, então. Acabou. Palhaçada. Beleza, já tá olhando um pouco... O save tá olhando um pouco as costas. Beleza, o que é isso, cacerato? E aí, guardou. 5x... Ô, a Vertigo é frio, hein, Liminha? Como é que tá a nossa miragem, velho? Olha aí, como é que tá a nossa miragem, velho? Tá forte, tá forte. Cara, é você que fica... Para, para. Tu tá assistindo a porra do jogo ou não? Né? Porque eu acho que tem uma rapaziada que fica estudando, que fica trabalhando e só escuta o jogo. A rapaziada... Pô, tem alguém que tá vendo esse jogo e não percebe que a Vertigo já acabou, Liminha? Sim. A Vertigo da Fúria é muito forte. É muito forte, velho. Olha aí, ó. Os caras tá de eco de novo. Os caras tá de eco de novo. Se fizer 12, eu nem comemoro. Olha aí. Se fizer 12, eu nem colho a cacerada. Olha aí, olha aí. Olha, tá difícil pro cameraman acompanhar, velho. A Fúria é isso aí. Se fizer 12, eu nem comemoro. E o legal, Liminha, é que assim, né? Pô, sabadão. O jogo começou 8 da manhã. Ei! 8 da manhã. Aí, só os torcedor de verdade, a Nata, veio ver a Fúria perder na Nuke, correto? Uhum. Aí, agora, vai acordando os caras do meme, os memeseiros, né? Ah, vim ver o golfinho, fazer uma graça e afundar de novo. Ah, vim ver a Fúria entre... E aí, ele entra e a Fúria tá fazendo isso daqui, Liminha. Alô, você que quer fazer meme com a Fúria, tem que acordar cedo. Cedo. Chegar tarde, tem que chegar enquanto não ganhou. Aham. Tinha que chegar no primeiro mapa. Pra rir, tinha que chegar no primeiro mapa, né? Chegou tarde. O duro é que nem a garantia também no primeiro mapa. É. Que bom, né? É. Às vezes nem a garantia. Aí, você vai acordar pra nem ter uma garantia? E você vai fazer uma... Dá uma risada, velho? É foda, velho. Tá aí. Um abraço pro Cacerato e a família Cacerato. Cacerato mandou mensagem ontem, Liminha. Passando, né? Ele me passou o modelo, velho. Pô, é um mouse todo estilizado do Cacerato lá, velho. Ele, pô, ele... É. Ele manda desenhar os mouse dele, velho. Caraca, é forte, né? É, forte, né? É uns mouse desenhados, velho. Já foi, o Spinks? Já. Mano, às vezes é melhor nem jogar Vertigo, igual você falou, né, velho? É, é. Pô, Vertigo. Machuca. Fúria picou Vertigo, esquecemos de banir. É. Dá um ponto pra Fúria e joga o próximo. Pô, se os caras tivessem jogando Mirage... Se os caras jogassem Mirage direto... Direto, é. Os caras vinha embalado da Nuke e jogava Mirage. Porque agora eles ganharam a Nuke. Mas olha só, olha só. Eles estão em choque, Liminha. Eles estão em choque. Olha lá. Eles estão em choque. Calma. Vertigo é o mapa. Se não for pra você ser bom, não... Não joga. Não joga. Dá veto, dá veto. E é aquilo. Numa dessa aí, Liminha, por exemplo, agora, dá briga no time. Um time que tá indo bem. É. Um time que tá indo bem, um time que tá indo legal. Né? O... Como é que é o... Quem eles seriam na Copa, hein? Gana, né? É, a Gana. Gana, né? A Gana aí do CS. Tá indo bem. Tá indo legal. E de repente, num mapa desse jeito, Liminha, os caras vão tomando de tanto lugar. O que que dá briga? E o cara fica... Pô, tu deixou pra sair? Tu não segura esse bombe? Olha aí, ó. Olha aí toda hora. Tu morrendo com 10 segundos de round. Olha o safe. Parece até eco, né? O round. Calma, relaxa. É a fúria, velho. Relaxa. Olha lá, eles tão meio pau. Eles tão, ó. É. Dá uma balada legal, né, velho? Se bobear, é a boa você jogar o seu segundo pique num jogo desse. Você jogar o segundo pique... O seu pique em segundo mapa, né? Sim. É. Estamos aí. Décimo round, Fúria 7, ENCE 2. É eco deles de novo, Liminha. É eco, né? Mano, que loucura, né? Parece que... Pô, parece que todo round é eco dos caras, né? O último pareceu eco. De tão fácil que foi. Cara. Porra, velho. Estão roubando o dinheiro deles, Liminha. Ela só faz eco. Eu tô falando, menos que 12 eu nem comemoro nesse lado. Como assim, menos que 12? É, se fizer menos que 12 pontos eu nem comemoro. Hum, tá. Ó, o cameraman tirou de novo, né? Ele tá... Ele tá... Pô, ele tá doidão de... De... É que ele não sabe. É cacerato que vai matar a Yuri. É. É safe. É arte ruxando. Onde é que eu boto? Onde é que eu boto? O arte já ruxou? Não ruxou? Morreu? Beleza, cacerato. É, às vezes também... Porque tem câmera... Eu acho que tem câmera 1 e 2, né? Lá, né? Às vezes o câmera 1 já falou... Assume aqui que eu vou tomar um café e voltar pro terceiro mapa que aqui já acabou, Liminha. Tá ligado, velho? Eu acho que tem dessa também, né? O cara fala... Porra, chega aí, ó. Câmera 2. Chega aqui, meu vice. Assume aqui que eu vou lá tomar um café que aqui já foi, velho. E eu volto pro terceiro mapa que vai ser um jogão, né? Ó, o 1 é o cacerato, o 2 é o Yuri. De vez em quando bota no arte ruxando no 3. Ah. Pronto, acabou. Ó, é armado dos caras. É armado dos caras. Já caiu o drop. Parece que agora eles vieram pra segurar. Caramba, e essa Molotov? E agora, ó, vai... Hum... É, aquela outra foi melhor. Caiu o arte também. Vai... É, os pins aí é difícil errar tiro. 3x5. Agora é lutar pra tirar a arma aí. E eles vão chegar aí ao seu terceiro pontinho. O Yuri vem olhando ali em cima o buraco. Ó. Caramba, Liminha, ó. É, toda uma abertura. Né? Opa. Ah, olha aí, ó. Que interessante, Liminha. Lá. Ai. Teve a chance, né? É. Teve a chance. Beleza. Rasgado. Hum, devolvido. E aí é só o safe time. Safe time. Safe time, Liminha. Safe time. Ai. Pô, agora tem que fazer todos. É isso, né? Sim. E ontem deu jogão, né? Hum, não guardamos. 8x3. O time da Fúria vai indo. A gente... Ontem teve, né? Não, tinha uma MBR. Correto? É, MBR ganhou 2x0. Sem fofoca. Sem fofoca, né? Uhum. E ontem, também. Lembra que eu falei assim? Eu falei, cara... Eu não conheço muita coisa de CS. Mas eu conheço um pouquinho. E o time que o Estilega jogar... Jogando no Brasil é o melhor time do Brasil? É Cazesport. Ontem, deu mais um título aí de Cazesport. Campeonato da Horus League, velho. Campeonato que na final eles enfrentaram a Isurus. Eles ganharam da Sharks na semifinal. Né? Que a Sharks... Até o momento, eu acho que jogando no Brasil, a Cazes jogou o primeiro RMR. Foi campeã. É. E jogou esse campeonato da Horus. Que tinha bons times. Foi campeã. É, no começo deu uma perdidora. Mas foi só pra acostumar, né? É. Não, aqui? É, né? É. Ah, mas eram os qualifes. Os qualifes. Os qualifes. Os qualifes. Pô, já ganharam dois títulos, né? Sim. Sem perder mapa. Bora, velho. Mais um armado. Fúria 8 em C4. É o décimo terceiro round, velho. É, Eliminha. Você não vai comemorar aqui não, né? É, não, porque assim, eu ia comemorar, porque pra Fúria, a partir de agora, qualquer coisa tá bom. O mapa é bem CTzão. É. Aí fez 8, fez 9, 10, aí tá de boa. Agora o 12 era tipo, caramba, espancasso. É, você foi guloso, velho. Você foi guloso. 8 a 4, faltando 3 rounds. O safe já leva aqui em cima do rabo. Olha a HE pro... Nossa. Ó, opa, opa, opa. É, o cara rola essa dança da morte ali, né? O cara fica, eu vou, eu vou. E ele foi com a flash do Spinks. O snap foi, o safe já consegue mais uma kill. Vem a flash. O safe tá ali só de olho. 4x3. 1 minuto e 7. Tem jogo ainda, velho. Tem jogo ainda. Cabe o 11, Limas? Cabe? Cabe, não cabe? Cabe. 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 Olha o safe, olha o drop. Beleza. Já caiu o snap, caiu o ditch. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Corre, guarda, Spinks. Corre, guarda. Meu amigo. A bomba foi plantada. Calma. Deixa guardar, ou vai caçar? Pô, se tirar essa W ia ser bom, hein? Será? 9x4, Liminha. Cabe o 11, velho. Cabe o 11. Ai, velho. Beleza, hein? Safe. Liminha jogou a toalha. Púria 9, Ense 4. Eu ia aproveitar para fazer x enquanto guardava. Ah, até porque aqui já acabou, né? Então, é, então. O 11 eu nem vou comemorar que já era esperado, galera. É. Beleza, vamos lá. É o 14º round. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, 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 ai. Tá tomando. Nossa senhora. O Maiden conseguiu varar o Arte. Olha a posição do maluco, velho. Olha a posição do maluco. Eu vim saber que existia isso. Caramba, o cara... É, velho. Tava ali. O homem atrás do saco. 5x1. Safe time. Safe. 9x5. Temo arma. Dá para buscar 10, velho. 10. 10 mais o pistol. 10, 10 mais o pistol. Nem pistol, Gal. Que isso? É? Pedir pistol é quando está 9x6. Jogo duro. É que eu já pedi pistol, não. Mas não dá para engrossar aqui, não, velho. O mapa é CT, Gal. Não precisa pedir pistol. É 10 e fechamos. Liminha, velho. Liminha, Liminha, velho. Não, é guloso pedir o pistol, Gal. Ah, e se eles ganharem o round agora? Ficar 9x6. Tipo, 9x6 mais o pistol nosso. Aí é 9x6, pode pedir o pistol. Tá aí. Então, velho, vamos. Muito bom. 10 e 5 não precisa. Aí, beleza. Sacrificar esse round, então. Nossa. Beleza, safe. Aí. Nossa. Nossa. Tá certo. Beleza. 3x3. Safe jogando o fino aqui na vertigo, né? Dá a peça na mão do safe. Pô, cara. Jogando fino. E olha o drop, ó. O drop já achou o espaço, ó. Ó, ó, ó. Tá aí, controlado, ó. Controlou, controlou. Controlou. Vai. Guloso, né, velho? Guloso, velho. Caralho, velho. Que guloso, né? Guloso, velho. Guloso, velho. Guloso, né, velho? Guloso. Valeu, né? Agora dá pra pedir o pistol. Dá, é pistol. É pistol. Agora dá pra pedir o pistol. Olha. Cara, não dá do... Bora, vambora, vambora. Empurra. 9x6. Dá pra pedir o pistol. Fúria de CT. Os caras saíram aí, vandalizando aí o prédio, né? Os T.E. Chegaram, velho. Dando tiro pro alto. Chegou. Tiro, porrada e bomba. Ai, ai. Aqui acabou, Liminha. Calma, calma. Pá, beleza. Eita. Ah, é deles? Não. Tem o drop. Ai. Meu Deus, é um x3. É um x2. É um x2. Tem kit no bomb. O Art vai pegar o kit, ó. Pega o kit, pega o kit. Pegou, pegou. Isso. Tem smoke kit agora. Tá. Já leu que vai ser B. Já. É, ele tem que pegar essa kill em cima aí, ó. Do primeiro moscando, velho. Ele tem que pegar o Hades moscando. Só que o Hades não vai moscar. Eu acho que ele tá na noção que tem alguém perto aí, né, Art? Perdona, Art? Beleza. Tá na noção. Ai, valeu, valeu, valeu. Liminha, 9x7. É drama. É drama. Calma, calma, galera. Também não precisava tanto do pistol assim. Calma. A fúria sentiu, Liminha. Aqui. Aqui. Porra, eu acho que já é vitória moral dos caras nesse mapa. Eles fizeram muito, Liminha. Era pra gente ter espancado eles, velho. Mas a gente fez também bastante na nook. Não, mas agora era pra nós ter espancado os caras, pra meio que desmoralizar eles pro último mapa, saca? Uhum. O Art e Alassin, né? Ele tá tentando se enfiar num lugar do mapa que nem dá, você viu? É, é um ecozinho nosso, na verdade. Não tem... É um ecozinho, é um ecozinho. Ai, olha o timing do safe, velho. Errou, errou isso aí. Errou, errou, errou. O cacerata encurtou aí, ó. O rei do bracinho, ele vem. E os caras tão voltando pro bombe B, velho. Ó. Ou não. Ou sim, né? Já tá todo mundo meio que voltando pro bombe B. Nossa, o cara matou os dois, velho. Nossa. Nossa, tá de 30 quilómetros ainda, quase matou. É, já correram. Vamos plantar a C4 no bombe B, é deles. C4 plantada. Vamos chegando aí num 9x8, Limas. 9x8, velho. Caramba, o cacerata vai caçar o cara lá na base. Mano. Olha onde tava o tatu, mano. Olha onde estava o tatu. Caramba. E olha como vem o Yuri. Caramba, aí é? Opa. É meio exótico aqui essa trocação. Olha que... Eu ouviu. Beleza. Trocação exótica. Não, o Yuri ficou com uma Mac 10 aí, ó. Dá pro arte. É, dá pro arte, dá pro arte. E é isso aí. Nessa situação aí, você daria pro arte, Liminha? Daria, dá pro arte. Não tá com tanto dinheiro. A arte vai de Mac 10. Ele se vira com a Mac 10, né? É. Vambora. Cacerata, tudo com o MP, foda-se. O arte realmente, né? O Liminha leu. O Yuri deu pro arte. Olha o arte. Olha o arte, Liminha. Olha o arte. Toma a G aí no pé. O cara dele. Nossa. Nossa. Ele não sabe nem de onde ele veio. Nossa, ele consegue aqui pra cima, Biuri. Ficou com 7 HP. Vão tentando varar. É 4x3. Caiu o arte também. Caiu o safe. Que isso? Vai, o caceratão. Meu Deus, Liminha. Todo mundo... Vai, drop. Todo mundo cagado. Eles estão girando pra B, Liminha. Eles estão pra B. Ah, guardou. Guardou. Será? Guardou. Ele não sabe que tá todo mundo cagado, né? Até tem uma ideia. Mas os caras já foram lá pra outro bombe. Já deu o bigode, velho. Bombe. O que a gente faz aqui, Liminha? Manter a calma. Se tiver arma, dá pra trocar. Eu... Eu confesso que eu não tô muito calmo, não, velho. 9x9. Tamo no jogo. Confesso que não tô muito calmo, não, Liminha. Não traga, ó. Não tô, velho. Você tá? Eu tô. Eu não tô desesperado. E o Yuri conversando ali, né? Leva a mão à cabeça. 9x9. Fúria. 9x9. Temo arma. Temo. Beleza, safe. Beleza. Ele pegou a info. Ele pegou a info. Beleza, Arte. Nossa, que isso. A Arte tá demais. 4x2. Valoriza. Valoriza. Aqui não dá... Aqui não estamos de brincadeira mais, não, Liminha. Tá 9x9, porra. Beleza, droga. Vamos, 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 vamos. É décimo ponto. Bora, caramba. Pô, faltam 6, Limas. Faltam 6, velho. Nossa, velho. Que, que... Cara, é jogo que vale vaga nas quartas de final, né, velho? Sim. É vale... Vale top 8. Cara, vale top 8 do mundo. Será que ele vai? Ele vai, né? Ele vai. Olha lá. Ele vai nada. Ele vai. Ele vai. Ele foi. Aí. Ele foi, mano. Aí. 10x9, Liminha. Os caras têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Quantos rounds nós vai ter que ganhar aqui, velho? Mas aí que tá também, né? A gente tinha muito dinheiro de TR em um momento do jogo. E acabou a moscante. Então agora tem que também... Tem que também o quê? Ué, então... Ué. Caiu o arte. Beleza, beleza. Vai, 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 vai. Ai, ai. 14 de HP. Uma trocação inicial boa. 10x9, 20º round. O cacerato, ele é o homem que tá cuidando aí solo B. Tá ali, ó. Ó. Faz a smoke. Deixa... Olha a mola aqui. Isso, Lili. Olha aí, cara. Isso aí é noção, né, velho? O cacerato tá lendo demais o jogo. Já rodou o drop, né? Já tá meio que... Não, esse round aqui já acabou, Lili, minha. Esse round aqui, ó. Cacerato derruba 1. Cacerato derruba 2. Vem pro terceiro. Vem pro terceiro. 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 Já ouvi o renoite. Terceiro. Eu vou até falar aonde que esse round acabou, Lili, minha. Porque às vezes, às vezes, eu pego uns spoilers no chat, tá ligado? Uhum. O Yuri, underline tibia, underline viewer, escreveu assim antes dos... Os caras estavam chegando no bomba, ele escreveu B de bem-vindo. Eu li esse B de bem-vindo dessa mula escrevendo. E eu falei aqui, aqui o round é nosso, Lili, minha. Porra, cara. Tem que respeitar o cacerato, cara. Você tá de brincadeira que eu falo. Essa B do cacerato não é fechada qualquer. Da GamerLegge? Eu anuncio o bom bebê falando cacerato solo B. E o cara fala B de bem-vindo, Lili, minha. Bem-vindo, né? Bem-vindo ao inferno, porra. 11, fúria, 9, ence. Lido, lido de todos que é lado, safe. Ah, eu acho que te viro safe. Não, não. 1, 2, beleza, safe, safe, safe. O drop tá ali só de olho, 11 a 9, eco deles. Não, forçado deles, Liminha. Meu Deus. Cacerato. Ó, ó, bem-vindo. Bem-vindo, Sphinx. Bem-vindo, Hads. Bem-vindo, Ditya. Bem-vindo, ó. Bem-vindo. Tá indo, Lili, minha. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Doce a 9. E agora é eco deles, velho. E agora é eco deles, minha. Porra. Tá lá, velho. Que beleza. Bem-vindo, bem-vindo. O cacerato vai dando velho educado, né? Velho educado. É bem-vindo pra cá. É bem-vindo pra lá. Todo mundo é bem-vindo nesse bomb, né, ó? Sim, sim. Aí, ó. Olha. A B do pai tá chata, né, Liminha? Tá chata, tá chata. E aí é isso, né? É cacerato B, o resto segurando A e vem, ó. Beleza, drop. Olha lá. Olha lá. Bem-vindo, bem-vindo, Ditya. Bem-vindo, Hats. Bem-vindo. Da C4 também, né? Que chegou ali pra dar um oi. Cara, impressionante, né, velho? Bem-vindo, Snap. Valeu. 13x9. Faltam três, pequeno ninho. Imagina, Gal. Se a gente faz o pistol. A gente tinha acabado. A gente não ia ver esse bem-vindo do cacerato. Tô falando, não precisa. Não precisa. Será, velho? Pistol, já tá 13x9 sem pistol. Temos dinheiro, Gal. Linhinha, Linhinha, velho. Linhinha, Linhinha. Eu me preocupo aí com esses seus comentários aí, Linhinha. Ah, Gal, mas aí, se perder agora, não foi só o pistol. Ah? Não é? Olha a arma que a gente tá. Isso aí é ganhar armado também, pô. Tá aí, velho. Tá aí. Ó, toma. Beleza. Safe, safe, safe. Aqui acabou. Olha o safe. Aqui acabou. Não é? Porque, Gal, se a gente tivesse todo cagado de dinheiro agora, sem arma, aí não era? Não ia ser conta do pistol? É. Não, se tivesse ganho um pistolzinho. Não, foi tranquilo. Aí, ó. Foi tranquilo. Aqui está safe, Linhinha. Né? Estamos safe. Daqui a pouco o Dish vai tomar o bem-vindo dele, ó. Ó, flash. Ó. Bem-vindo, Ditya. 4x2. O droga... Chegou. Safe. Tira a cara. Tira a cara. Beleza, safe. Cunha a cara. 14 a 9. Eles não têm muito dinheiro, Linhinha. Mas eu acho que eles já jogaram a toalha, velho. Jogaram. Eu acho que eles jogaram a toalha. Eu falo, dá a peça na mão do safe que eles jogam. Que peça? AWP. Está aí, velho. Está aí. Está aí. Tem que confiar. Ele não pode comprar ele mesmo a peça? Pode, mas aí tem jogo, né? Às vezes tem que confiar um pouco também. Tá. Beleza, Linhinha. Estamos aí. 14 a 9. Quem riu, riu, né, velho? Quem riu, riu da fúria. Quem não riu... Ah, meu amigo. Só vai rir nas oitavas, né? Nas quartas. Espera aí, calma. Calma. É. Os caras, eles fizeram meia contra. Eles não forçaram, velho. E adultos. Adultos, né? Eles vêm chegando. Jogando aí. Ai, senhor. Tem uma guia. Tomamos eco. Meu Deus. Tomamos eco. Tomamos eco. 14 a 10. Tomamos eco, Linhinha. Porra, era o round do jogo aqui para ficar um 15, velho. Era o round do 15, Linhinha. Calma, calma, calma. Temos dinheiro, temos peça no safe. Temos coisa. Olha, sem afobar, né? Sem afobar, sem afobar. Temos... Pô. Temos com um banquinho. Sem afobar, velho. Ah, Jacuração. Sem ficar em choque. Sem ficar em choque. Olha. Caramba, né? É. Diferenciado, né? Toda uma tecnologia. Todo um replay aí, velho. Vambora, vambora. É esse round. É agora, velho. 14 fúria. 10 ence. 25º round. Bem-vindo, Dicha. Vai, vai na B do carcerato. Cara, a gente... Opa. Humilde, 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 humilde. Cara, não tem por que a gente ter medo, né, velho? É a fúria, porra. Eu falei, Gal. Esse pistol não precisa. Esse pistol não precisa. A fúria está amassando. Cara, é aquilo, né? É... Não existiu mundo que aí se ganhava esse mapa, velho. Ou existiu? Não, não existiu. Não existiu, né? Não existiu. Olha aí. Safe. Safe. Olê! 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 Acertou! Acertou! Olê! Olê! E outra? Olê! Olê! Beleza. 15 a 10. Eles não têm dinheiro direito, Liminha. Mas têm dinheiro. Têm bastante dinheiro. Eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro. Só um que não tem dinheiro. Eu queria que eles não tivessem, mas eles têm. Olê! Olê! Ai, Liminha. Gostoso demais. Assistir a furiazinha é gostoso, né, velho? Uhum. Nossa senhora, velho. E está tendo fúria todo dia. São seis... Não. São cinco map points da fúria 15. Esse 10. O segundo mapa vai acabando. E o último mapa é Mirage, velho. É Mirage. O Apocão jogou a toalha, velho. O Apocão jogou a toalha. Jogou a toalha. Nossa, que isso. Varou o pezinho. Despencou do pezinho. Era um pezinho. Varou os dois. O safe ferra o tiro. Já cai o safe. O Maiden está vindo. Cai o Maiden. O Yuri mata um, dois. Ai, podia ter vindo a terceira kill. Será que hoje tem? Está faltando do homem. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Temos dinheiro, temos dinheiro. Temos dinheiro, temos dinheiro. Temos dinheiro, temos dinheiro. Supermax. Que beleza. Foi 07 mesmo, Apocão? De diferença? Da Ferrari? Não, não foi 07 não, pô. Foi pequeno. Foi pequeno. Está bem equilibrado. Opa. Molotovol que sabe. São 4 map points. O Apocão chegou aí para a vitória. O que é isso, Maiden? 4. 4. Cara, a fúria é muito forte na Vertigo, velho. Cara, eu tenho até receio que os caras tenham que tirar o map pool da rotação porque não tem adversário para a fúria. Igual fizeram com a Cumble, né? A SK da Cumble. A trem do MIBR. Eu acho que, velho, vão ter que tirar esse mapa aí da rotação. Quando tem um time ali, minha, que não perde um determinado mapa, os caras tiram às vezes, sabia? É, eu estou achando que vai acontecer isso também. Opa. Opa. Ai, ai, ai. Mato primeiro. Mato segundo. Olha o ar. Ah, pode comemorar, Apocão. Pode comemorar, Apocão. Pô, solta esse grito na garganta. Nossa, a Vertigo é nossa. Adulto arte. Que calma, velho. Que calma, Apocão. Porra. Aham. Uhu. A Vertigo é nossa. Aham. Uhu. A Vertigo é nossa. Aham. Uhu. A Vertigo é nossa. Ó, ó o cacer. Bem-vindo, ó. Vai tomar o bem-vindo, ó. Ó. Hum, que isso? Que isso? Tem ninguém ali. Caramba. B de bem-vindo aí, hein. Meu Deus. Era 2x5. Ah, tira. Meu Deus. Tira a mira. Meu Deus. O Arte está com 4x5. O Arte está com 4x5. Safe. Relaxa, velho. Aham. Uhu. A Vertigo é nossa. Aham. Uhu. Uhu. Porra. Esse time é incicável, porra. É incicável. Não sei se vocês não querem aprender. Uhu. Caramba. Presente, Apocão. Este time é incicável. E vai ter entrevista. Vai rolar entrevista. Olha aí. Livinha, sentir, hein. Sentir.